Neste momento temos até 1 de maio para fazer trocas gratuitas dos carregamentos de proficiências Algo que tem sido um bocadinho complicado, tem tido vários bugs, mas em teoria está tudo corrigido Já fiz aqui um vídeo a analisar essa mudança E agora com esta extensão e especialmente com a adição então do botão para definir um carregamento com uma defesa Eu senti que era uma altura importante de ver como é que isto vai afetar todo o jogo E já começou-me a afetar a mim também, mas é porque está no período gratuito Portanto, para começar, para ir então às proficiências é o habitual Mas agora vamos poder definir um dos carregamentos como defesa da guerra da aliança Podem ver ali o botãozinho e carregamos aqui Depois de definir como padrão o carregamento ativado será ignorado ao entrar na fase de posicionamento E depois em vez disso este carregamento gratuitamente será carregado Ou seja, não me parece ali bem traduzido porque será ignorado ao entrar na fase de posicionamento Não sei Mas eu por exemplo tenho aqui a minha segunda versão, pode ser qualquer uma, vocês é que decidem E colocar ali o certinho E podem ver que por exemplo eu posso tirar daqui, posso colocar aqui e posso vir aqui deste lado E por exemplo agora aqui pergunta se eu quero alterar qual é que está então como defesa Mas algo importante, e eu não esperava, é que isto por exemplo não custa dinheiro Não é por exemplo algo que temos que ativar o carregamento e depois sim é que podemos acertar Porque ali por exemplo em cima diz pontos de carregamento só podem ser alocados em carregamento ativo Ou seja, eu pensava que também ali o botãozinho da defesa seria, mas não Eu por exemplo neste momento tenho o primeiro ativo, podem ver que está ali carregamento ativo escrito E por exemplo aqui eu posso ativar o terceiro que é então o grind de arena Mas isto aqui por exemplo será bastante importante E por isso é que ainda antes de ter então o botão ativo Eu alterei logo aqui as proficiências para ter um foco mais na defesa Podem até comprar logo aqui a primeira janela Isto é a minha versão de missões E podem ver o quanto é que isto muda para a versão de defesa Por exemplo, ter aqui mais de coragem Ou seja, para ganharmos mais ataque quando os nossos campeões estão com menos de metade de vida Será chato, por exemplo na defesa mais dano no bloqueio Algum erro é mais penalizado, etc Ter por exemplo também aqui o inalterado Que é para punir um bocadinho a esquiva É com base em chance, mas achei que seria importante colocar pelo menos um ponto Ou colocar dois em assassino Que é para reduzir a precisão da habilidade se o nosso oponente Neste caso então seria o atacante Estiver com pouca vida Ou seja, pode por exemplo impedir a imortalidade do Hércules Por exemplo Mas também por exemplo, continuando aqui a repetir a mesma palavra Mas aqui na aba da defesa Tenho aqui neste caso, para não repetir O aguentar firme Que é aquilo para resistir Quando por exemplo tentam usar um pesado Contra o nosso bloqueio A menos que esteja então não bloqueável Que é por exemplo o Adam Warlock e assim Mas eu que por exemplo no ataque tenho Estou sempre a repetir por exemplo Eu que tenho muito de proficiência de bloqueio Na minha versão do ataque Aqui na defesa não tenho Tenho apenas um ponto Que é para seguir para o resto da árvore Continuo a ter aqui na regeneração Continuo a ter aqui na força de vontade E por exemplo aqui na aba de proficiências Continuo a ter aqui 4 de 5 de expressão mística Tenho aqui 5 em flexível Em vez de ter 5 aqui em cima no estupor O estupor aumenta a duração do nosso atordoamento Enquanto o flexível reduz o atordoamento que nós sofremos E isto aqui já é importante Que é, tal como eu Muitas pessoas vão criar proficiências Focadas mais na defesa Ou seja, em vez de termos por exemplo aquilo que é Esta pessoa não deve ter X proficiência Porque é raro ter então no geral Por exemplo de uma equipa Porque não é algo que vamos usar no dia a dia Por mais que eu antes ainda até dos carregamentos Encontre proficiências como por exemplo aqui O inalterado Que é aquela parte de punir a esquiva Com insuperável E até ali por exemplo uma crueldade E aconteceu ainda mesmo Mas se agora existe um carregamento focado Só na defesa Claro que iremos ver mais proficiências focadas na defesa Portanto ter mais cuidado nas guerras Não acontece por exemplo no campo de combate Porque ainda tem um sistema diferente Já que se formos por exemplo aqui ao campo de combate Temos, é na verdade Há o que define especificamente com base Não é para bater no microfone No baralho Ou seja, ataque baralho e defesa baralho São iguais Por exemplo está ali em cima Posso carregar aqui E vai perguntar se eu quero Colocar aqui mesmo Atualizar o carregamento de proficiências Especificamente do que está aqui no campo de combate E é por isso por exemplo que existe aqui Os decks Baralhos Que podemos desbloquear E sim cada baralho Tem sua proficiência Como eu já disse no passado E está o que foi o primeiro sistema De carregamento de proficiências Onde por exemplo agora se eu alterasse Para a minha versão de arena Que tem então a árvore do coice Estou só batendo o microfone Mas se eu alterasse para isso Tinha por exemplo aqui ainda guardado Com a versão sem o coice Ou seja, podia usar este paralho à vontade E só se eu carregasse aqui para atualizar É que mudava nesse sentido Mas voltando então aqui aos carregamentos A parte seguinte importante É o que já me começou a acontecer a mim também Que é eu por exemplo Desbloqueei pela primeira vez Ali a árvore do coice E neste momento até Graças então até aos cristais das vendas Que se vocês não apanharam o código promocional Gratuito da Kabam Lamento Mas eu por exemplo consegui Dois núcleos de Carbonadium Graças a isso Portanto eu pode ser que ainda consiga alterar Até então 1 de maio As proficiências E tenha aproveitado então Essa versão gratuita Quer seja de trocar carregamentos Quer seja de ativar proficiências Não é desbloquear Não é por exemplo Agora durante este período Não gastamos núcleos Não Não é por exemplo É o custo de ouro E de unidades Se eu vier aqui Neste caso já não tenho pontos para ativar Mas podem ver Que eu tenho ali Para desbloquear mais na lamina dupla De gastar núcleos de Carbonadium E eu tenho então dois Portanto Podia desbloquear aqui Este nível 2 Da lamina dupla Portanto que eu só tenho Um 1 E por isso é que por exemplo Também seria importante Eu ver de outras proficiências Para alterar Já que para mim Isto é mais para Arena E talvez como é para Arena Eu possa tirar Expressão Lística E assim tenho dois pontos Daqui E poder investir ali Na Coragem Líquida E também aqui Na lamina dupla E ficar Dois níveis em cada E isso foi o que já começou Mesmo a afetar a minha Arena Agora já mudou a Arena Entretanto Mas eu tenho feito aqui Um grande Um bocadinho melhor Do que costumava fazer Da Arena Nesses últimos dias E agora aqui Já vou ir com 3 milhões E não participei sim muito Mas se eu ver aqui As computadas Em teoria deve ainda estar Aqui a outra Não já não está Mas por exemplo Na Dugatuno Round 1 Eu fiz os pontos máximos Dos marcos E não foi grande esforço Porque eu estive a usar Então a árvore do coice Para chegar facilmente Aos 12 milhões Claro que ainda posso Puxar aqui também nesta E podem ver Que ali em cima Já tenho 5396 unidades E tenho usado ali também As fichas de batalha Para abrir alguns cristais Não tenho tido muita sorte Por lá Mas é bom Não é mesmo Porque as unidades daqui Dão jeito Também tenho que ver É se puxo aqui Mais um bocadinho Que seja só para os 300 mil Porque já tenho pelo menos Um mínimo necessário Que é bom Mas puxar para os 300 mil Também será bom Já que tenho então Árvore do coice E posso puxar durante esse período Agora Quando mudar a versão gratuita Vai custar 35 unidades De trocar os carregamentos Ou seja Não será tão fácil E no que toca Por exemplo Ao que eu estava a fazer Era À medida que fazia Por exemplo Agora as redes da aliança Fazia o mensal Podia vir aqui à arena Trocava o carregamento E fazia durante só esse período Porque era gratuito Mas quando mudar Por exemplo Se eu quiser fazer No meio Uma missão E depois voltar à arena Tenho que pagar 35 unidades De uma volta E de outra Ou seja Tem que ter mais cuidado Se quer fazer isso Mas se for por exemplo Um grind excessivo De arena Toda seguida E usando por exemplo Aqui os melhores campeões Para puxar Não tenho exatamente Aqueles que são muito bons Para lutas rápidas Como a Elsa Bodgestone Que tem a degeneração Mas tenho por exemplo A Gamora Posso até trazer por exemplo A sinergia aqui Da Guillotine 2099 Para ela começar Com algum bônus E pensando também Na rapidez Se eu subisse Neste caso A Fantasma Também seria boa Porque ela estaria duplicada Neste caso está aqui E ao estar duplicada Começa logo invisível E depois ganharia também As furias passivas De ter então A árvore do coice Portanto seria bastante rápido Mas há mais campeões Que são realmente Super rápidos Para isso Por exemplo Se tiverem o Omega Red Ele começa com Então o campo da morte Tem mais dano Rapidamente A parar Pesado Degeneração E imenso dano Está feita a luta Elsa Bodgestone Degeneração Mas Gamora Beneficie bastante Porque tem básicos fortes Tem especiais fortes E talvez até o primeiro especial É forte E quem usa cidas E toda esta árvore Quere a rapidez na arena Não se preocupa sequer Da vida do campeão E por isso é que na arena É muito mais comum Ter este tipo de proficiência Agora Com uma pequena extensão Já para então também A agradecer à malta Que está aqui a ver este vídeo E muito obrigado Por estarem por aqui É sempre muito bom Poder-vos ajudar Com o máximo de coisas Possíveis aqui do jogo Pensei que podia abrir Aqui alguns cristais Este aqui vou dar mesmo pop Mas Eu das raids Ok não foi mal Consegui 10 cristais de exemplar Num dos baús E queria ver Se calhava aqui Há uma coisa interessante Não espero grande coisa Já tive alguma sorte Nos primeiros exemplares No passado Mas como temos agora 10 para abrir As raidas Acho que seria importante Por exemplo Colocar aqui Para vocês verem Portanto vamos aqui abrir Não vai ser muito tempo A rodá-los Mas vamos ver o que é Que vai calhar Destes 10 cristais Portanto rapidamente Está ali maga 7 estrelas Não me deixes diz assim Não me deixes diz assim Vá lá Olha o supervisor Se fosse um 7 estrelas Seria fixo Não é o pantera negra 5 estrelas Mas pronto Já agora Estás do picado ao máximo Ou não? Não Estás longe Estás a nível 100 Agora Porque agora também Buga ali o texto Que parece É o novo nível Em vez de por exemplo Saltar De um lado para o outro 4 estrelas muito menos Não Também não estás do picado Ao máximo sequer Bora Mais um Até posso fazer assim Vamos rodar 5 E damos poupa 5 Só para também não estar aqui Muito tempo Não Ao menos seria Aima 5 estrelas Fragmento 6 Dava jeito Portanto rodamos mais 2 Ao menos dragão Também seria fixe Acho que seria duplicado Mas está ali a maga a passar Não me deixes diz Come on Oh Não Claro 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 Seria mais níveis Para o supervisor Já estou feliz De ter ele despertado No passado Mas mais níveis Nunca seria nada mal Tu estás duplicado Agora ao máximo Em teoria Portanto não foi Um cristal duplicado ao máximo Mas Maga outra vez Para da tease Para da tease Eu ainda me escapou Da abertura do 8.4 Cacete Ok Não é a raridade mais alta Mas não posso desgustar Da purgatório Yep Duplicado ao máximo O cristal vai sempre grande Não percebo Mas agora Vamos sair Eu vou dar para o poupa 5 Ou seja Para ficarmos só com aqueles cristais Não tenho tido sorte Mas pode ser que haja Pode ser que haja Vê Não Vem o nick 6 I guess Pronto Ao menos Há alguns fragmentos 7 Estou cada vez mais perto De outro cristal 7 estrelas Mas a sorte é assim Depois então de abrir Estes cristais Não quer esticar mais O vídeo Espero que consigam aqui Aproveitar o resto Do período gratuito De carregamentos Para pensar No que foi aqui falado Para verem por exemplo A vossa árvore do coice Para verem por exemplo A defesa Das guerras da aliança E tudo mais É esperar que esteja Tudo corrigido E não haja Mais problemas Agora Se querem por exemplo Aqui Algo para eu analisar Cada proficiência E prepararem um bocadinho melhor Com base Então numa explicação Por exemplo Do assassino Ou do inalterado E etc Vou-vos deixar aqui Com o meu vídeo Que algo foi Um guia de proficiências Que eu já não fazia Há imenso tempo E achei importante Fazer para o início Deste ano Por isso Fico por aqui Espero que tenham gostado E até à próxima Fui Fui